Vem, vem brincar e Ica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e Ica e Ica Ica, Ica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e esperar Amigos, todo mundo junto nesse mundo de aventura Fulto e feliz As Aventuras de Lilica, a Koala Quero outro sonho Ai, não precisa ficar com medo, Lilipet É só um sonho Da plantação de sonhos Mas, peraí, dona Seu sonho não é laranja? Sim, é verdade Era o meu sonho de ser princesa Ai, mas faz tanto tempo E agora eu não quero mais Ai, 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 o que a gente faz quando o sonho não muda com a gente? Vamos perguntar pra Joana Joana, Joana, rápido Eu tenho uma pergunta muito séria Ajuda a gente Ei, que correria é essa, meninas? O que aconteceu? Eu sonhei ser princesa e hoje o meu sonho vai se realizar Oh, isso é maravilhoso Não, não é não A dona não quer ser mais princesa É, eu queria isso, mas eu não quero mais Hoje é o dia dos sonhos laranjas se realizarem E o meu sonho é laranja Dá pra mudar, Joana? Venham comigo Vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo, Ripelica, pra ajudar a gente É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Uau! Essa libélula voa lindamente, não é dona? Descubra seu novo sonho, ouvindo seu coração E molde o sonho antigo, antes que estoure o balão Bum! Qual é a voz do meu coração? E o que ele quer me dizer? Ainda não sabemos, mas vamos descobrir, certo? Ô, Zepe! Ripelica, Zepe! Pra plantação de sonhos, rápido! Iêêê, adora! Uau! Eu amo voar! Vamos descobrir como mudar o seu sonho antes do antigo se realizar Como posso ouvir o meu coração? O Guido vai saber! Por favor, Guido! Como a gente faz pra encontrar um sonho que vai se realizar hoje? Ah, tem que procurar um a um! Procurar um a um! Ah, não! O jeito é nos dividirmos para encontrar o seu sonho, dona! Vamos! Ah, o que você vai ter o seu sonho antes do tinha? Qu'era um barbante denom Snake! Quero fazer um orquestra de cachorros... Quero um cabelo com superpotente! Oh! Ah, achei! Aqui, dona! Achei! Não, seu Guido, não pode ser, o meu sonho mudou, e agora? Me dá uma desculpa, me dá uma desculpa A Guida tá dizendo que o sonho é dela, ela é a princesa Lili Pet, onde você tava? O que é isso? Você encontrou o sonho da dona? Eu quero ser princesa É ele! Um, dois, três e... Deu tempo! Agora, se concentra, dona O que o seu coração tá falando? Qual é o seu sonho? Ah, eu ainda preciso descobrir, Lilica Eu amaria poder voar, ter asas, descobrir os céus, andar nas nuvens Ai, sabe, olha o mundo lá do alto Eu quero ser, a viadora Calma, calma, eu te pego Opa! E agora? Estamos subindo, e bem alto Ai, 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 dona Se seu sonho novo se realizar e o balão estourar A gente vai cair daqui de cima Tem soltura? É! Uau! Aia, estão rindo! Seu sonho, dona! Seu sonho se realizou! Uhul! É aí, vamos nós! Passarinho tem a vida boa Tem asas voa Vai pelo céu, passa nas nuvens Pousa devagar, ei ó Eu não sabia, agora eu sei O coração pode falar Pode falar! Se tá normal, ele fala Tum, 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 tum Mas quando ele está perto de uma coisa Que a gente gosta muito Que a gente quer muito O coração só fala assim Tum, 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 tum Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Tum, 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 tum Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Tum, 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 Que desenho lindo, dona! Eu amo seus desenhos! Ai, eu amo o mundo ripelito! O que foi, Lilibete? Um desenho! Pega! Pega! Ai, quase! Vem, Lilibete, eu te pego! Ufa! Nossa, que ventania! Essa não é qualquer ventania! Esses ventos são os ventos do sul! Ventos do sul? Sim! Ventos que vêm do sul! Eles trazem uma novidade mágica para o mundo ripelica! Novidade? Mágica? Mas, Joana, os ventos do sul levaram meu desenho! A gente tentou pegar o desenho, mas esses ventos do sul foram muito, muito mais rápidos que a gente! Ai, meu desenho foi pra longe, sabe? Junto com tudo que o vento levou! Calma, meninas! Hum... Vamos ver se a mala pode nos ajudar, hum? É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Oxei! Acho que é isso! Uau! Eu nunca vi um lápis tão incrível como esse! Eu acho que com esse lápis incrivelmente incrível, dona, a gente acha o seu desenho e ainda faz outro, outro, outro e outro! Um caminho de beleza, ponto e linha! Um sopro de coragem, ponto e linha! A porta de um amigo que alegria! O que a gente cria junto brilha e nasce novidade! Adorei, Joana! Canta mais! Ai, que coisa difícil, Joana! Vocês vão conseguir! Procurem pela guia da pintora até antes do anoitecer! E aproveitem agora! Os ventos do sul estão calminhos, calminhos! Oh, Zepe! Ripe Lica, Zepe! Para a vila dos guias do Zepe! Obrigada, Zepe! Vem, Lilica! Vamos achar a guia da pintora rápido, antes que anoiteça! Lilica, olha só! Vamos, dona, vamos! Os ventos do sul estão chamando a gente! E agora? Qual é o caminho que a gente tem que ir? Será que é aqui? Lilica, olha, olha! Olha que florzinha linda! Parece uma bolinha! Bolinha, é, pontinho... Como a Joana cantou! É por aqui! Para aqui! Obrigada, Guido! Mas a gente não pode ficar, estamos procurando a... Está tudo bem aí, seu Guido? Achei! Para a amiga! Para a amiga! E esse? Uau! Meu desenho! Meu desenho! Ventos do sul chamando! Precisamos ir, Lilica! Muito obrigada, Guido! É pra lá! Vamos, Lilica! Dona! Dona! Olha! É aqui da pintora! Uau! Chegaram! Bem na hora! Pode mesmo? É a sua vez, Dona! A Joana disse O que a gente cria junto É o que brilha e nasce Eu quero pintar com vocês O Mundo Ripilica! Ventos do sul São fortes Levantam tudo Até o lápis de cor solta a faísca Cores vão levando a gente Ponto, linha, ponto, linha Um, dois, três Um pincel em cada mão Um, dois, três Cada um com sua invenção Energia de imunidade Juntos pintamos um mundo diferente Vem os ventos do sul Ventos do sul Voltem sempre Voltei sempre O Mistério dos Balões Que música linda, Joana! Dá até pra dançar e sonhar gostoso Zepe, o que aconteceu? É uma emergência! A guida fazendeira da plantação dos sonhos Precisa da nossa ajuda Então a gente tem que ir correndo Ai, os sonhos estão em perigo Calma, calma, meninas Antes de vocês irem Acho que é uma boa ideia Levarem algumas coisas O que a mala tem pra gente, Joana? É hora É hora É hora Malinha A viagem Uma lanterna Uma flauta Conta a ciência Eu procuro Ilumino que está escuro Acalmo que está nervoso Volto a sonhar gostoso Ai, que bonito, Joana Né, Lilica? Bonito mesmo Mas precisamos descobrir o que é isso A gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana Ô, Zepe! Ripilica, Zepe! Iрида Messcs É ói J – Chei uma boa 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 ótima X Fih que ruim parking e e Roi J – specifics Nzel – Wizz – theme Alguma coisa está estourando os sonhos Por todos os guidos do mundo repelica E agora? Vários balões foram estourados agora à noite Ai, não pode ser Quer dizer que alguns sonhos das outras crianças Acabaram de sopetão Mas isso não pode não O que será que está estourando os balões? Não sei o que é Já sei, já sei A gente pode vigiar a plantação essa noite Pra pegar o estourador com a mão na massa Boa ideia, vamos fazer isso Olha! O que? O que? Aquele sonho Ai, que bonito Ai, que som gostoso Deve ser o sonho de alguém que mora pertinho do mar E aquele? O que será que está acontecendo nesse sonho? Acho que é uma festa! Vocês ouviram isso? Agora ouvi mais outro O barulho está vindo dali Vamos! Espera, gente! Então era isso? Um pesadelo Dos grandes Ai, não! O que a gente faz? Espera aí, já sei Precisamos acalmar o pesadelo Viu isso? Viu sim! Ilumina o que está escuro O que a Joana disse Acalma o que está nervoso Tá funcionando? Ai, ufa, deu certo O pesadelo ficou calmo Voltou a sonhar gostoso Caminhando pela noite Pensei Quanta coisa a gente inventa Inventa a luz que acende e apaga Inventa a coisa que faz som Inventa estrada, plantação Inventa a cama com colchão Até dormindo a gente inventa Inventa sonhos Inventa sonhos Sonha que voa Sonho bom Noite boa Sonha com bicho Bicho perigoso Xiii! Pisa pelo Acorda assustado Respira fobado Onde é que está o bicho? Será que foi um sonho? Será? Calma Acende uma luz Canta uma canção Respira fundo Puxa o converter Pra se aquecer O olho vai fechando A gente dorme Até amanhecer Sonha uma história Que a gente aprenda sem querer Sem sonho Não se pode viver Sem sonho Não se pode viver De quem é esse ovo? Cuidado! Lilica, Lilica Tá tudo bem? Eu tropecei em alguma coisa Uau! Que lindo! É um ovo! Ele tá aqui sozinho Ele deve tá com saudade de casa De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana Joana, Joana, Joana Achamos um ovo! Calma, Lilica Calma Deixe-me ver Interessante Ele é lindo e muito diferente, né Joana? Sim, é mesmo Precisamos achar a família dele, Joana Sim, e rápido Porque ele não pode nascer aqui Vamos ver se a mala do mundo Ripelica pode nos ajudar? Vamos! É hora É hora É hora Malinha Abre agora Deixa-me ver Aqui Um segredo vai se revelar Diferente e único pra ver e escutar E o que perdido está Vai reencontrar o seu lugar Pronto, agora ele tá protegido Podemos ir Então vamos logo Obrigada, Joana Oh, Zepe Acho que ele não ouviu Tenta de novo, Lilica Zepe Ripelica, Zepe Vamos, Zepe Precisamos ir rápido É, vamos Obrigada, Zepe Ué, ele já foi Vamos lá, precisamos encontrar a família desse ovo Peraí, ele precisa respirar um pouquinho Agora podemos ir Uau, será que são esses? Mas eles são enormes e tem cores diferentes Não é não Olha, tem ovos aqui também, dona Será que esse ovo perdido é seu, senhora aranha? Ai, tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu E agora? Lilica, olha isso Acho que ele tá querendo nascer Acho que ele tá com coceira Você ouviu? É o Zepe Você viu? É isso O ovo é da família do Zepe 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 Por isso que você demorou tanto pra chegar quando te chamamos Achamos o ovo da sua família Viva! Ah, vem o fujão Mata aqui Agora o ovo fujão vai nascer junto com a família Espera, dona Quero ver o filhotinho do Zepe nascer Ô, Zepe Vai demorar pra ele nascer? Não tem problema A gente espera E agora tá na hora? E agora? Ai, essa é minha amiga Lilica Nós achamos um ovo De quem será? Precisamos encontrar a família desse ovo Vamos procurar Pela mata andando Ouvimos um pássaro cantar Era o malvãozinho do Pará Vamos lá olhar o ninho dele Uh, desilusão O ovo era muito diferente Pela mata andando Vimos muitos ninhos Vimos bem pequenininhos Como o ninho da aranha E aí? O Zepe Lá de longe cantou Uh, uh, uh E o vinho chacoalhou Uh, uh, uh Chacoalhou Uh, uh, uh Chacoalhou Ah, 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 ah Chão Ficar junto com a família É tudo que um filhote Quer, quer, quer Ficar junto com a família É tudo que um filhote Quer, quer, quer Tempo quente Tempo quente Tempo quente Tempo quente Tempo quente A gente pode fazer alguma coisa O Guidanceu mora lá no vulcão, né? E se a gente procurar por ele? Isso, Lilica, vamos! Boa ideia, meninas! Vamos ver se a mala tem algo pra nos ajudar É hora É hora É hora É hora Balinha Abre agora Oh, oh Areia? A gente vai pra praia? Delícia! Mas não tem praia aqui não, Lilica Oi, Joana Por que minha caixinha não abre? Ajude o tempo a funcionar O que está preso vai se soltar Fresquinho Tudo vai ficar Ai, que gostoso Que vento fresquinho Vocês estão prontas pra procurar pelo Guido Ancião Lá no Contador do Tempo? Sim! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Para o vulcão do Guido Ancião! Chega! Ai, coitadinho O Zepe também está com calor Claro Aqui está muito mais quente Sim Mas vamos, dona Vamos falar com o Guido Ancião Oh, de casa! Guido Ancião Viemos ajudar Ué? Será que não tem ninguém em casa? Vamos, dona Vamos, dona Vamos entrar devagarinho Uhum Uau! Que demais! Cadê você, seu Guido? Guido Ancião Você está aí Dona! Aqui! Guido, o que está acontecendo? Tempo Guido Puxa Essa não E agora? Ai! Essa nuvem está ficando muito brava Agora é que o tempo fechou Já sei! A areia da caixinha é a areia do tempo Vamos ajudar o tempo Tenta de novo, Guido Ancião Olha aquela nuvem Ela está presa Coitada Como a gente pode ajudar? Lilica, minha caixinha Será que você consegue abrir, seu Guido? Que demais! Uma escada que vai até as nuvens É um É dois É três É dois 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 Que aventura Começou Quando o tempo quebrou Coitado relógio de areia Achou O Guido pirou Chegamos nós Tcharam Trazendo areia colorida O relógio consertou Que bom Que bom Mas não bastou Não, não O Vincão não destapou Não destapou Que amor Que bom 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 Mas não bastou Não, não O Vincão não destapou Não destapou Que bom Que bom No alto do vulcão Tum 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 A mudança Lilica, Lilica, olha o que eu achei Uau, o carrinho lindo que era do seu avô Sim Vamos brincar com ele hoje Vamos! A tartaruga do mundo replica acordou e agora tudo vai mudar Esse tremor foi dos grandes, uau Ai não, o carrinho quebrou todo e agora? Caramba Caramba Vamos ver se a Joana pode nos ajudar Joana, você pode nos ajudar com esse carrinho? Eu sempre esqueço que uma hora a tartaruga acorda e muda tudo de lugar Mas dona, o seu carrinho também quebrou com o tremor Sim, Joana, é um carrinho que eu amo muito Será que você pode nos ajudar a consertar? Vamos ver o que achamos na mala para ajudar É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora Abre agora Achei! Pronto! O que é isso? Você vai consertar o carrinho com isso, Joana? Eu? Até por esse Quando você menos espera Algo mexe, remexe E a música acontece A gente brinca, a gente dança Muda e cresce Procurem o gui do inventor Antes do próximo tremor Oba! Vamos rápido, dona! Sim, o próximo tremor vai ser ainda maior, né? Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Uhum Obrigada, Zepe! Vamos procurar o gui do inventor, dona! Olha só as pedras tenores! Aqui! Olá! Olá! Nós estamos procurando a casa do gui do inventor Vocês sabem onde é? Hmm, era para lá Mas com esse tremor maluco Eu não sei mais nada Até nós saímos rolando Rolar para aqui Rolar para lá Isso é muito bom Conheço novos lugares Amigos, pensem comigo Lugar pode ser ruim Mas também pode ser bom É claro que é ruim Pode ser ótimo Pode ser ótimo 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 Vamos achar sozinhas, dona Uau! Olha! As flores nasceram! Há jabuticabas também Tudo mudou e nasceu Até o gui do bebê Achamos! Olá, gui do inventor Você pode nos ajudar? Entra! Entra! Quando a tartaruga acordou Meu carrinho quebrou todo Será que você pode fazer alguma coisa? Vamos tentar! Uau, hein? Ficou demais! Ai, obrigada! Vem! Vem brincar com a gente! O que é que foi, seu Guido? Falta algo Eu já sei o que tá faltando! Uau! Que lindo! A tartaruga deu um passo E tudo tremeu Até eu As pedras rolaram A casa chacoalhou Até o meu brinquedo quebrou ииijurnite E o meu brinquedo Vem brincar consigo? Do bebê! Vem do bebê! Vem do bebê! Vi o meu brinquedo cantar Vi o meu brinquedo voltar a viver! Vi o meu brinquedo voltar a viver! O que eu sei é que eu fiquei brincando Brinquedo brilhando e eu não parava de sorrir Esse dia eu nunca esqueci Esse dia eu nunca esqueci Jardim de Estrelas Ai, as estrelas do mundo Ripelica são tão lindas São lindas e maravilhosas Elas têm as cores das flores Lilica, e se a gente fizer um jardim de estrelas aqui no mundo Ripelica? Uau! Demais, dona! Mas, será que a gente consegue? Claro que sim! É só a gente fazer um... Isso, Lilipete! Vamos falar com a Joana Vem, Lilica! Joana! Joana! O que aconteceu, meninas? Ai, Joana, nós tivemos uma ideia A gente vai fazer um jardim de estrelas É! Você pode ajudar a gente, Joana? Um jardim de estrelas? Que ideia mais linda! Eu amo as estrelas! É claro que eu vou ajudar Vamos ver o que a mala tem pra gente! Opa! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Malinha! Logo vai brilhar! Procure! 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 Que você vai achar! Ai, Joana! Ai, Joana! Essas suas dicas estão ficando cada dia mais difíceis O jeito é a gente procurar, procurar, procurar Isso, dona! Vão, meninas! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos, Zepe! Yuhuuu! Obrigada, Zepp! E agora, como é que a gente vai colher as estrelas pro nosso jardim? É... Vamos procurar, procurar, procurar Olha, Lilica, que coisa linda Ai, a Lua está seguindo a gente Está, hein? Vamos ver se ela pega a gente Quantas estrelas lindas! Vem cá, vem cá! Vem, Estrelinha, vem! Como vamos conseguir pegar essas lindezas para o nosso jardim? Vamos arrumar um jeito Já sei! Vamos subir nessa árvore até chegar lá em cima e pegar as estrelas! Será, Lilica? Tá bem Ai! Lilica, não dá! Estamos muito, muito longe do céu É! Colher estrelas no céu dá um trabalhão! Já sei! Tive outra ideia! Lá vamos nós! Obrigada, Guida! Ai, agora a gente consegue! A gente vai cair! O balão está furado! E agora? Eu não sei voar, dona! Muito menos eu! Segura, Lilica! Vamos bater no chão! Ufa! É impossível chegar no céu, dona! E mais impossível ainda pegar as estrelas! É... Não vamos conseguir fazer nosso jardim de estrelas! Olha, Lilica! A flor que a Joana deu pra gente é igualzinha às daqui! Tuna! Conseguimos! Nós temos um jardim de estrelas! Sim! O nosso jardim de vagalumes! É isso! É! 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 No céu, a noite, tantos pontinhos de luz, estrelas, tão brilhantes, estrelas, tão distantes! Um dia eu quis pegar uma estrela lá no céu, subi, 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 não deu, não consegui, subi muito mais alto voando num balão, subi, 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 não deu, não consegui! Sem querer, toquei, subi, 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 sub A gente brilha daqui Um bolo especial Aceita mais um pouquinho? Sim, amiga Dona, essa comidinha tá muito boa, mas tô com fome de verdade Eu também E me deu vontade de comer, sabe o quê? O bolo especial da Joana Ah, ah, para a casa da árvore Joana, Joana, faz pra gente aquele bolo delicioso Aquele que ninguém faz melhor do que você Ai, faz pra gente, faz, 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 faz Está bem, meninas, mas primeiro preciso achar a receita É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Oh, achei Oba! Calma, calma, achei a receita Ainda faltam os ingredientes Deixa com a gente, vamos atrás de tudo que você precisar Ué, mas isso é um mapa da Vila dos Guidos Sim, é um mapa e uma receita Tudo junto? Uau! Para um bolo mágico e reluzente Você precisa de três ingredientes De três portas diferentes Porta? Ingrediente? Onde tem porta e ingrediente no mundo, Repelica? Na Vila dos Guidos É pra lá que nós vamos Isso! Vão! E nos encontraremos lá Oh, Zepe! Repelica, Zepe! Pra Vila dos Guidos Vamos procurar Nossa, são tantas portas Qual a gente bate? O jeito é tentar Oi, estamos procurando os ingredientes do bolo da Joana Espelho? Espelho? É coelho? Vermelho! Frutas vermelhas! Tchana! Opa! É, oi Guida Tem uma charada pra gente? Pra mais um ingrediente? Corre! Tudo bem Vamos correr pra chá Depois Corre mais Tá bem, vamos Meu! Ué? Mas a Guida não disse que depois a gente ia correr muito? Corre! 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 Uhul! Conseguimos! Sim! Mas ainda falta o último ingrediente Vamos pra mais uma porta! Ué! Mas tá vazio! E qual é a charada? O jogo aqui tem algo mais importante! O mais importante pra nós em todo o mundo de Pelica? Flores? Flores? Risadas? Voar com o Zeppi! Ai, 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 nada! Ainda bem que chegaram, meninas! Põe os ingredientes aqui rápido! E o terceiro ingrediente? Ainda não descobrimos o que é! Descubram rápido para a massa não desandar! Ai, ai! Tomar banho no rio! Ah! Suja as mãos brincando na terra! É! Correr na grana! Colher frutas pelo bosque! Pra ter sonhos! A massa está desandando, meninas! Estou é na barriga de tanto rio! Casa da árvore! Ai, meninas! O bolo! Vai desandar! Já sei! É isso! Amigos! Meus amigos são a coisa mais importante! A Dona, Joana, Lilipete, Zeppi e os Guidos! É isso! Venham! Joguem aqui na panela! Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! O que é que faz? Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! O que é que faz? Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! Quero mais! Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! O que é que faz? Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! O que é que faz? Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! O bonstro gritou ao vivo! Sete, oito, nove, dez! Lá vou eu! Onde a dona se escondeu? Não, Lilipete, vai pra lá! Ahá, te achei! Não valeu, Lilica, o Lilipete me entregou! É verdade, dona, ele não sabe brincar de esconde-esconde! Ih, acho que sobe sim, danadinho! O que foi isso, Lilica? Não sei, não! Vamos perguntar pra Joana! 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 Calma, sou eu! Ufa, pensei que era um monstro! Nem tudo eu que parece! Joana, você ouviu aquele som assustador? Veio lá de longe! Parecia um monstro urrando! E era? Era o monstro Gritão! Monstro Gritão? Uau! Alguém precisa fazer esse monstro parar! Mas quem vai ter a coragem de ir até lá enfrentar o monstro? Nós! Uhul! Uhul! Que legal! Eu topo conhecer um monstro Gritão de pertinho! Legal! Mas temos que ter todo o cuidado! Afinal, é um monstro! E Gritão, né? Hum, vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo, Tu repelica pra ajudar a gente! Uhul! É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Uh, vamos ver! Achei! Mais uma pinça? Amora, demora, cai fora É preciso ir além do que se vê por fora Pra que isso? Na hora certa, saberão Agora sigam para a Floresta das Araucárias Então, vambora! Oh, Zepe! Ripilica, Zepe! Para a Floresta das Araucárias! Chega! A Floresta! Obrigada, Zepe! Uau! Que enorme! Tô com frio na barriga Ai, eu também Mas estamos juntas, certo? Certo Araucárias 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 Ast, ast, ast Ast Aab Ast Ar Uau! Que coisa mais linda! Olha lá! Vem, me ajuda aqui! Aaaaaah! Oi! Puxa! Pensei que você fosse um monstro! Mas o grito de monstro! O que foi Guido? Calma! É só um espinho! Sim! A pinça! Deixa com a gente, tá? Respira fundo e... Viva! Agora sim! Aaaaaah! Aaaaaah! Nem tudo é o que parece Às vezes um somzinho pequenininho Tipo assim Um galinho no chão Quando a gente escuta de pertinho Pode parecer trovão Caminhando Entre as araucárias Eu ouvi O vento assobiar Uuuuh! A noite vai chegar Uuuuh! É hora de escutar O grilo faz Grim, grim! As folhas pelo chão Até o som da mosca Parece um barulhão O monstro gritou Por causa de um espinho Depois ele escutou O som do meu beijinho Aventura da Margarida Aventura da Margarida Aventura da Margarida Alguma coisa que a gente nunca brincou Hummm... O que vocês acham De procurar um tesouro? Um tesouro? Que incrível! Uau! Tem um tesouro aqui No mundo Hippie Licka? Sim! Tem sim! Haha! Um tesouro lindo E cheiroso Lindo e cheiroso? Uhum! A Margarida de mãos dadas Margarida de mãos dadas? Ai, uau! Ela deve ser muito linda Será que a mala pode ajudar a gente? Vamos perguntar pra ela? É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Uau! Que bichinhos lindos! Como será que eles vão ajudar? Feijões? Que som legal! Pra que será que serve? Conta pra gente! Vai, Joana! Conta! 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 Dê a mão para sua amiga E embarque na aventura Se equilibre, cante, danse Que logo encontra o que procura Oba! Vamos! Obrigada, Joana! Oh, Zepe! Hippie Licka, Zepe! Ah! Hippie Licka, Zepe! Hippie Hahahaha Hahahaha Será que o tesouro está ali? Hum! Aqui não está! Aqui está cheiroso! Mas não está! Ali atrás daquela árvore! Hum! Será? Será? O que você está fazendo, dona? Marcando o caminho com feijões, pra gente não passar duas vezes pelo mesmo lugar. Boa ideia! Não! Não! Venham aqui, grilos fujões! Guita, o que você está fazendo? Obrigada, mas não era pra fazer isso, não. Lilica, explica pra ela que... Lilica? Cadê você? Dona, não estou conseguindo pegar esses grilos fujões! Dona? Cadê você, dona? Ai! Ai, ai, desculpa! Oi! 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 Vocês podem me ajudar? Sim, 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 sim! Eu ia achar um tesouro com a dona, aí os grilos sumiram, a dona sumiu, todo mundo sumiu, sumiu, sumiu! Vocês viram a minha amiga? Sua amiga está sumida, sumida, sumida! Eu já ouvi esse barulho! Chiqui-dum, chiqui-dum, chiqui-dum! Os feijões! Os feijões da dona fazem chiqui-dum! A dona está por perto! É isso! Lilica! Lilica! Os grilos! Os grilos da Lilica! 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 Um barco! Lilica! Aqui, aqui! Dona! Dona! A cachoeira! Dona! Rema! Rema! Eu estou remando! Eu estou indo! Eu não estou conseguindo! Segura na minha mão! Ah! Ah! Margarida! Margarida de mãozadas! Margarida de mãozadas! Se eu estou com fome, pego feijão, acendo a panela de pressão, pra pratinho pra mim, pra pratinho pra ela. Comei sozinha! Não, não, não! Eu quero minha amiga aqui comigo! Eu quero minha amiga aqui comigo! Quero minha amiga aqui! Se eu estou com um grilo, estou empurrada, chateada, estou grilada. Eu não demoro, não! Eu chamo minha amiga, pra gente conversar, o grilo vai saindo, a gente vai brincar! Eu quero minha amiga aqui comigo! Eu quero minha amiga aqui comigo! Quero minha amiga aqui! Quero minha amiga aqui! Quero minha amiga aqui! Se inscreva no canal Se inscreva no canal